Música Música Ai papai, MC Sheldon MC Sheldon, o diamante no printed Olha o brinde aqui Onde o diamante, eu sou louro É por vida O que já tinha uma brinda Eu quero só ir na sua cara Pensando em que eu não me quero liderar Porque gostou de quando eu tô nos fazes Não há junteiro que a gente não iria Porque a sua hora não tá suave Pensando em que eu não me quero liderar Porque gostou de quando eu tô nos fazes Então vá, desculpa a água por volta Então vá, desculpa a água por volta Então vá, desculpa a água por volta Daquele jeito que só você sabe Então vá, desculpa a água por volta Então vá, desculpa a água por volta Então vá, desculpa a água por volta Daquele jeito que só você sabe Daquele jeito que só você sabe Então vá, desculpa a água por volta Daquele jeito que só você sabe Então vá, desculpa a água por volta Já faz um tempo que a gente não liga Correia só na mesma passada Pensando bem como a cara briga Porque gostoso é quando faz a vaca Que é como a raga que faz o tempo Já a gente não liga Correia só na mesma passada Pensando bem como a cara briga Porque gostoso é quando faz as paz Pensando bem como a cara briga Que é como a raga que faz o tempo Então a raga que faz o tempo É como a raga que faz o tempo Aquele jeito que só você sabe Então a raga que faz o tempo Tem como a raga que faz o tempo Aquele jeito que só você Aquele jeito Suzuta enchendo o avião Se inscreva no canal.